Galerinha, não sei nem por onde começar a arrumar essa bagunça aqui, porque hoje teve muito pedido, veio bastante gente na loja, teve bastante saída de calça da Sawari, da Dazur, de calça masculina que a gente trouxe, teve saída da calça Levanta Bumbum, da Sawari Jeans. Mas, cara, Sawari é uma marca muito boa, vende muito bem, a turma compra muito essa marca, porque assim, não tem erro, a pessoa chega na loja, a pessoa olha e fala assim, viu, que marca você tem aí? Pô, tem da Sawari, Sawari? Que modelo? Ah, tem o SSS. A pessoa não pergunta nem preço, sabe que é mais cara? Sabe. A pessoa sabe que é mais cara, mas a pessoa compra. Por que que a pessoa compra? Porque sabe que o modelo, a hora que você pega um modelo desse, é que por vídeo não dá pra você ver, mas ó, ela tem pences laterais aqui, ó, ó, só de você tocar no tecido, você já sente que é diferente, tá? Só no toque, ó, os detalhes, cada detalhe conta, ó, pences laterais pra fazer o Levanta Bumbum, o detalhezinho aqui falando que levanta bumbum, a tag, explicando o que que é o Levanta Bumbum, você entendeu? Cada peça com registro de marca aqui, ó, com registrinho, ó. É igual comprar carros de marca, tipo, Lacoste, camisa da Nike, tentes da Nike, a hora que você veste esse produto, você sabe que ele é diferente, você sabe que ele é melhor. Você não vai falar assim, ah, eu quero um tênis da Nike por 50 reais, original, não tem? Tênis da Nike, 100, 200, 300, 400, 500, 600, mil reais, é caro. Só que você sabe a qualidade do produto, você sabe que se você comprar um tênis ou se você comprar uma calça dessa, vai durar o resto da vida. É uma calça que não vai descosturar, é uma calça que você vai usar, não vai vir rasgando embaixo, você entendeu? Porque tem calça que você compra, já tem aquele fiozinho solto aqui, rasga tudo, rasga tudo. Calça barata, tenho calça barata, tenho. É ruim, não é? Dura, dura. É uma saúria da vida? Não é. Tem a mesma qualidade? Não tem. Tem o detalhe que vai valorizar seu corpo? Não tem. Ó, isso daqui é tudo detalhadamente, bem feito, pra moldar o corpo da mulher, do homem, independente, entendeu? Então, galera, as pessoas quando compram uma peça assim, sabem o que estão comprando, você entendeu? Não é por acaso, a pessoa sabe o que ela tá comprando, o produto que ela tá comprando, o produto que ela tá adquirindo. Agora mesmo, tinha um almocinho experimentando, ó, ela deixou a calça básica aqui e levou uma da Sawari. Pegou uma calça da Sawari. Quanto que é essa? 50 reais. Quanto que é essa? Quase 200. Dá pra comprar quatro, desce. Por que que ela levou uma dessa? Porque vestir melhor. Porque você, querendo ou não, quer ficar bonito. Você quer... A mulher, principalmente, quer ficar mais bonita, quer ter o corpo mais valorizado. Entendeu? É igual o celular, você quer andar de iPhone. Por quê? Porque é status, porque é bonito. É o melhor celular? Não é. Mas é o que melhor faz marketing. É o que melhor, talvez, entregue algumas coisas. Não é o melhor, não é o perfeito. Mas é o status também. Pô, tem o iPhone, cara. Tem o iPhone 15, última geração. Na sua cabeça, ele é o melhor. Você entendeu? Na sua cabeça, o iPhone, ele é o melhor. Pode ser que não seja. Mas na sua cabeça, ele é. Por causa da marca, do branding que ele fez. É isso que você tem que fazer. Fechou? Então é isso. Vamos que vamos. Vou começar a arrumar aqui, galera. Senão eu tô ferrado. Senão eu não termino isso aqui hoje. Olha, tem até calça caindo ali. E logo, logo vem novidade também, hein. Logo, logo tem novidade pra vocês. E aí